É, Pepe, quem diria, hein? Cinco horas, seis horas da tarde, tá tomando uma cerveja aí, esperando a palestra, né? Mano, é cinco e meia, né? É, realmente é fora da casinha, né, esse horário. Mas, mano, é bom, tem que aproveitar, né? Tá uma quebrada da semana, uma brejinha gelada. Tem que aproveitar o momento do Palmeiras, é isso. O Endic vai entrar hoje? O pessoal tá perguntando, hein? Tomara a Deus, mano, tomara a Deus que o Palmeiras consiga resolver a partida de um modo tranquilo. E aí o Endic estreia, ele ia ser muito foda, mano. Olha quem tá aqui, ele mesmo. Abel Ferreira pra presidente, rapaziada. Ó, rapaziada, olha aqui, ó. Como você chama? Daniel, me chama de Zupo, né? Sobrinho italiano clássico. Zupo? Zupo vai mandar e vai acertar o palpite hoje, hein? Mano, 4x0, 3x1 pelo tempo pro Endic entrar e fazer um no segundo. É isso aí. É isso que todo mundo quer. E você, qual que é o palpite hoje? Moradinho. 3x0 também? 3x0. Ela tá jantando aqui, mas ela é 3x0. É, TV Univert. Salve! É, rapaziada, hoje tamo de gol sul ali. Pepe tá com o seu chapéuzinho novo, né, Pepe? Vamos de gol sul hoje. Vamos ver o Endic de perto, hein, Pepe? Vamos ver o Endic de perto. Será, mano? Será? É, rapaziada, hoje tamo de gol sul. É, rapaziada, hoje tamo de gol sul. Murilo, 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 Zagueiro. É, rapaziada, hoje tamo de gol sul. É, rapaziada, hoje tamo de gol sul. É, rapaziada, hoje tamo de gol, é, rapaziada. É, rapaziada, hoje tamo de gol sul. É, Pepe, faz o primeiro gol já no comecinho do jogo, hein? Vai jogando muito bom, o Scarpa, o Mike, o Flamengo, o Flamengo, faz o Flamengo, sabe o que eu acabei no comecinho? Aplausos 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 Acho que foi mais, eu acho que foi mais de cabeça. Hoje eu vim te apoiar, sair vencedor, lutei sem parar. É, Pepe, 18 minutos, o Palmeiras criando uma pena, né, tá criando uma pena, o Palmeiras 1x0. O Palmeiras, por enquanto, joga muito bem, já conseguiu fazer o gol pro Mike de cabeça, pode ser o segundo gol de baixo. Bicicleta, que bom. Tá aprimorando a bicicleta, ainda quero falar com o terceiro gol de bicicleta. É, gente, o Palmeiras. Graças a Deus. 2 a 0, 2 a 0, tá tudo certo com o Palmeiras, né? Um pecinho, né? Ela não cumpriu o goleiro. Realmente, o gol do Palmeiras, o gol do Ronei foi um desvio. Então, você é um gol bonitinho, né? E aí, o Palmeiras joga muito bem, muito bom, bem? E continua assim. E aí, o gol do Ronei foi um desvio. E aí, o gol do Ronei foi um desvio. E aí, o gol do Ronei foi um desvio. É ele que faz o gol pra mim, porra! Irma! Vai! Caralho! Aplausos por esse primeiro tempo, né, Pedro? Muitos aplausos. Primeiro tempo ali, muitos aplausos por palestra, né, Pedro? Felicido, né, o Palmeiras fez um belo primeiro tempo, fez o 2 a 0, joga bem, não é um susto de novo, então é, continua esse segundo jogo aí. Pelo menos agora a gente vai ter aqui de pertinho o Palmeiras, se Deus quiser vamos ver mais aí. Para, né, para que tenha mais gol aí. A gente vai ter um vídeo de hoje. Representa o Palmeiras da cidade. A gente vai ter um vídeo como 시청ado nosso site. A gente vai ter um vídeo pra lá melhor ou de qualquer coisa. A gente vai estar um vídeo pra lá melhor ou de qualquer coisa. Ei, e eu tenhoissan, eles não..." -"Beleza é Patiç Robinson!" Aplausos 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 Amém! 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 Amém!